E aí, no dia 9, eu li A Arte da Ficção, do escritor americano Henry James, um escritor do final do século XIX, começo do século XX, um clássico. E tem cinco ensaios nesse livro, e o ensaio principal, mais extenso, é o que dá título ao livro, A Arte da Ficção. E eu achei, assim, meio surpreendente e nem tanto, porque eu já conheço a ficção do James, então, acho que para ele ser coerente com ele mesmo, ele faria algumas afirmações que ele faz nesse ensaio principal, A Arte da Ficção. Mas, mesmo assim, ele conseguiu me surpreender e agradavelmente. Por quê? Entre outras coisas, o James diz que a principal regra é não ter regras para a arte da ficção, ela é uma arte, mas ele condena a ideia de você ter uma série de normas, uma série de regras para escrever literatura, e ele diz que a principal, ou única, no entender dele, seria a de que a obra de ficção seja interessante. É a única. Porque ele acha que o escritor, o artista, ele tem que trabalhar com o máximo de liberdade de independência possíveis. E aí ele fala, por exemplo, que para um leitor ou para um crítico, a distinção entre novela e romance pode ter algum significado, mas que para o artista o nível de exigência, para um ou para outro, é o mesmo. Não faz diferença se ele está escrevendo uma novela ou está escrevendo um romance. Uma outra coisa que eu já esperava que o James dissesse, pelo que ele escreve, pela obra dele extensa e pelos gêneros nos quais ele enveredou, é que quando a gente vai avaliar qualquer obra literária, vai julgar se aquilo é bom ou não, você nunca pode avaliar com parte de qual é o assunto ou o tema que o escritor escolheu. Que o tema ou o assunto não podem ser objeto de avaliação de quem está lendo ou de quem está fazendo crítica. Porque o que importa é qual foi o tratamento que o artista deu àquele tema ou àquele assunto. E aí eu me lembrei, quem conhece a obra do James sabe, que ele era um escritor essencialmente realista, mas ele chegou a enveredar pela área do simbolismo, que ele encontrou em algumas peças do Ibsen e usou. Ele escreveu também dentro do gênero de literatura fantástica, que ele tem várias histórias de fantasmas, de eventos estranhos dentro da obra dele, que é extensa mesmo. Então, para ser coerente com ele mesmo, ele teria que fazer esse tipo de afirmação, e ele faz com todas as letras aqui. E ele inclusive diz uma coisa que eu disse em alguns vídeos, que a gente tem o gosto pessoal. Às vezes você gosta mais de um assunto do que de outro, mas que na hora de julgar a obra, você não tem que levar em conta o assunto, mesmo que seja um assunto que você não goste. Mas sim, como o artista trabalhou esse assunto. De que maneira? Qual foi o tratamento que ele deu? Foi bem sucedido ou não? É isso que importa. Na hora de você julgar, na hora de você avaliar. E o James executa isso que ele está dizendo, de não ser importante o assunto, e sim a maneira como o escritor trabalha o assunto, o tratamento literário, o estilo, nos dois ensaios que terminam o livro, que ele analisa dois escritores muito diferentes dele, em termos de assunto, em termos de ênfase, que são o Émile Zola e o Mopassan, dois escritores contemporâneos dele, e que ele analisa com muito cuidado, inclusive elogiando. Eu nunca imaginei que ele faria tantos elogios a esses dois escritores, que têm uma visão de mundo completamente diferente daquilo que aparece na obra do James, porque todos os dois são mais naturalistas do que realistas, tanto o Mopassan quanto o Zola. Mas é interessante ver a aplicação que o próprio James faz daquilo que ele afirma no primeiro ensaio. não importa o assunto, o que importa é o tratamento. Dei cinco estrelas. Aí, no dia 10, eu li os melhores contos do Lima Barreto, tem 19 contos aqui, e aqui a gente encontra aquelas críticas que o Lima Barreto faz nos seus romances também, aquela visão da sociedade que ele tem, não deixa de ter razão, da sociedade brasileira da sua época, e talvez não tenha mudado tanto assim, daquela busca que as pessoas têm pelo dinheiro, pelo status, pela posição, pelo poder, e como isso, na verdade, é medíocre. Isso aparece de variadas formas em diversas situações aqui dentro, em vários dos contos. E a gente encontra isso nos romances dele também, no Numininfa, no Triste Fim de Policarpo, Quaresma, no Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá. E tem até um conto aqui, o Numininfa, que é o conto que deu origem ao romance. Eu até achei que no conto, o tema, o enredo está mais concentrado, está até melhor, mas eu teria que ler o romance de novo, reler o Numininfa para ver o que eu acho agora. Eu gostei muito do conto, que deu origem ao romance. A gente também tem aqueles contos em que o Lima é mais pessimista, às vezes ele mistura esse pessimismo com um tratamento satírico daquele assunto, daquela busca por status, aquela busca pelo dinheiro, aquela busca pelo poder. Mas às vezes a gente raspa aquela vestimenta satírica do conto e percebe que no fundo, no fundo, há muita desesperança ali, amargura mesmo. Tem alguns contos bem amargos aqui. Mas eu gosto, apesar desses serem bons contos, enquanto texto literário, deixa às vezes um gosto um pouquinho doloroso. Mas eu gostei quando ele faz esse mesmo tipo de crítica, só que aí ele leva para um outro lado, tem um olhar, digamos, mais filosófico. Que aí ele mostra aqueles personagens que não conseguem se adaptar a esse tipo de sociedade. E aí a gente tem de novo os inadaptados, os outsiders, aquelas pessoas que não se encaixam. E, aliás, a literatura do Lima Barreto está cheia dessas figuras, nos romances como nos contos. Só que aqui, ou os contos com esse tipo de figura terminam em aberto, você não sabe o que vai acontecer com aquele personagem, ou então eles têm essa postura, como eu falei, mais filosófica. São aquelas figuras, aqueles personagens que eles se recolhem, eles se retiram da sociedade e vão viver mais afastados. Mas eles não são derrotados no final. Eles encontraram uma maneira de continuar vivendo, mas longe dessa sociedade gananciosa, dessa sociedade que está sempre em busca de mais, de mais, de mais. Tem um conto, inclusive, muito simples aqui, muito simples mesmo, que são só dois amigos conversando. O Único Assassinato de Cazuza, que eu gostei bastante, porque tem esse olhar mais filosófico, um olhar de filósofo. Não, a sociedade pode ser assim, mas eu não preciso me destruir por causa disso. Eu vou viver dentro daquele meu espaço, com aquelas poucas pessoas que me compreendem e com as quais eu tenho afinidades, e vou continuar vivendo. Eu não vou desistir da vida por causa disso. E esse conto eu achei até um pouco internecedor, porque a gente vê isso. Um dos personagens realmente foi viver de uma forma mais retirada no início do conto. O Lima conta isso, porque ele não conseguiu se encaixar nessa sociedade, há vida de dinheiro, há vida de poder, há vida de posição. Mas, ao mesmo tempo, ele não se tornou uma pessoa amarga, porque ele tem esse amigo com o qual ele passa o conto conversando. Tem alguns contos também, que talvez sejam os contos mais famosos do Lima Barreto, que são verdadeiras farsas, né? O Homem que Sabia Javanês e a Nova Califórnia. Muito bom também. Aí, no dia 11, eu li Terceiro Homem, do Graham Greene, que é, na verdade, um thriller, né? E, no início, o Greene escreveu um prefácio para o seu romance, explicando o que era para ser, né? Isso aqui nem era para ser, propriamente, para ser lido, porque foi um tipo um ensaio, esse romance que ele escreveu, para o roteiro que ele ia escrever para o cinema, né? Que ele acabou escrevendo mesmo, porque tem o filme, o Terceiro Homem, com algumas modificações, mas tem, que ele conta até que tem mudanças no roteiro. Mas, toca em alguns temas que a gente já encontra em outras obras do Graham Greene, que é um escritor inglês do século XX. E a gente tem troca de identidades, né? Pessoas que assumem a identidade de alguém ou são confundidas com um outro personagem ao longo da história. Isso aparece em outras obras do Greene. A gente tem um personagem principal que, apesar dos seus muitos defeitos, ele ainda acredita no valor da amizade, né? E é por causa desse valor que ele dá a amizade, que ele entra em toda essa situação de meias palavras, de mentiras, de representações, né? De você não saber em quem você pode confiar ao longo da história. E, em um certo momento aqui, parece que o Greene está fazendo uma brincadeira com a sua própria situação de escritor, porque ele escreveu romances ditos sérios e romances de entretenimento. E esse aqui é considerado, aliás, entretenimento. e tem um momento aqui que ele brinca com isso porque entra em cena por causa de uma situação com esse personagem principal, que eu não quero entrar em detalhes, que você vê, né, essa discussão mais ou menos ficar em cena, né? Não se discute propriamente, mas se coloca isso por causa da situação, se coloca isso em xeque, né? Literatura séria versus literatura de entretenimento. Parece que o próprio Greene está brincando com algo que ele mesmo fez, né? Eu gostei bastante também. tem quatro estrelas para esse. E hoje, eu li Sombra de Reis Barbudos do José J. Veiga, escritor brasileiro do século XX, que escreveu várias obras, não sei se todas, mas várias obras mesmo, e esse aqui também, dentro daquilo que a gente já comentou aqui de realismo fantástico ou realismo mágico. E o José J. Veiga, ele tem uma linha dentro do realismo fantástico ou realismo mágico mais próxima do Gabriel Garcia Marques, porque você tem a questão de crítica social, preocupações sociais, que é essa cidadezinha aqui, né? Que recebe uma nova companhia, uma nova empresa que se instala ali, que por fim vai se tornando uma espécie de ditadura dentro dessa cidadezinha, criando regras e dando punições para as pessoas da cidade, né? Vai se alastrando o poder dela ali dentro. Então, você tem essas preocupações sociais e você tem aquele toque de um ou outro momento de elementos fantásticos, dentro dessa realidade de crítica social que tem aqui, né? Que essa cidade e essa situação da companhia, né? Que aparece dentro da história não deixa de ser uma metáfora, né? Das ditaduras. Sejam de direita, sejam de esquerda, não importa. Toda ditadura é ruim. E como é que a vida dessa cidade, das pessoas, vai se tornando cada vez mais difícil, cada vez mais preocupante. E aí, como um alívio, aparecem, né? Esses elementos fantásticos. E o último capítulo é assim, é assim, eu achei, né? Muito gostoso e te dá uma sensação de liberdade, né? Por causa daquele evento, né? Aquela repetição de eventos fantásticos, o mesmo tipo de elemento fantástico que começa a aparecer e vai se repetindo ao longo do último capítulo de Sombra de Reis Barbudos. Também gostei.